Capoeira é uma prática cultural internacional, desde o seu começo, porque ela é construída por africanos de diversas nações. Então você vai ter africano Congo, Angola, Benguela, Moçambique, Mina, Rebolo, Cassange, todas as nações dentro da capoeira. A gente deve entender que existem várias danças, lutas, que fizeram parte do que a gente chama de capoeira. Eu vi da árvore como dança, dança da zebra, não vi como jovem, vi como dança. Quando nasce o espaço urbano, quando nasce a civilização urbana no Brasil, nasce também a capoeira no século XVIII. O termo capoeira não é um termo africano, é um termo luso-indígena. Ela se nacionaliza a partir de 1850, quando os filhos dos africanos começam a herdá-la e transformá-la. É muito comum a gente escutar pessoas dizendo, ah, eu fui à África e não encontrei capoeira. Como é que vocês dizem que é capoeira africana? Nasceu no Brasil. Manifestações africanas, mas no Brasil. Nasce no Recôncavo Baiano. Ela nasce no Porto. O que que acontecia? Pra carregar as madrinhas, você só tem uma oportunidade. Quando a madrinha tá meia cheia, até meia vazão. O resto... Meio que ficava na praia. Nas cidades portuárias é que a capoeira vai se desenvolver do tráfico interno de escravos que circulava do Recife pra Salvador, do Salvador pro Rio de Janeiro. E ela nasce dessa circulação. A partir de 1850, ela vai adquirir um caráter mais multirracial. A navalha, por exemplo, é um elemento do português que entrou na capoeira. O capoeira foi sempre tido como o vadio, como o malandro, como o desordeiro. Era o universo da vadiagem. A repressão da capoeira deriva do medo que tinha em relação a ela. Porque era uma forma cultural dos escravos urbanos que desafiava abertamente a ordem escravista. Então ela tinha um conteúdo rebelde muito forte. Mas tanto Pastinha quanto Bimba vão se tornar famosos e importantes porque eles vão tentar tirar a capoeira do mundo do crime. Projetada pelo mundo dos esportes, pelo mundo da cultura.